A porra era do detinho aqui da frente O detinho Tudo junto né mano Acabei de jogar uma linha, foi tudo Não viu mano, não viu Se eles falaram até eu caçar já era Alguém pegou a linha lisa aí Olha o Maelo descendo Pode ir por cima mesmo, dá um bancadão e larga Aí toma Aí chega ali e dá um trancão Nada, vai descarregando devagarzinho Tá vendo, é isso aí que a gente tem que fazer As vezes ele tá de ponta cabeça aí mano Ou se não caiu no meio do mato aí ó Ah então cê é desse daí Não, mas sabe por que? Porque se nós for pra lá O nosso fica sem vento O deles fica oculto Ah mas ele vai subir ó Vai subir ó Já era aí ó Tá vendo? É só gravar aqui ó Nesse espaço Não, mas teve sorte que o dele tava penso Ah mas é Você tá ouvindo o que cê quer? Você tá ouvindo o que cê quer? Você tá ouvindo o que cê quer? Ô Anilo, eu já dei as dicas já Anilo Pega o meu foco, cara Mas você que tá vindo por que cê quer? Por que cê quer? Cê quer inverter Mas não tá dando tempo Não tá dando tempo pra cê É que não tá dando tempo Na hora que cês acertaram Ó o menino aí acertou o mano no Thiago aqui ó Que bichinho tá tonto até agora ó Mas eu tô apagado também fazendo aqui né Nossa Acertou o mano no Thiago Nossa Que bosta foi essa mano Outro relacionado tomou? Também mano Pior que o cara ficou parado velho Sem querer tirar Mas você tá só o Thiago representando aqui Só viu mano Só, só mano É porque tá no começo Depois piora Não, cortei o João primeiro O primeiro Cortei o primeiro Cortei o primeiro Agora já Enrosquei agora o meu na árvore Então, beleza Então, desencantou então Agora é só o só Agora é pau no gato agora Ó o Thiago tomando por causa da parada Ele vai, ele vai invertar pra dentro hein Ele vai, ele vai invertar pra dentro hein A pepinha aqui da rota aqui muito louco E o pior que ele vai, ele viu que o seu tapete É, ele vai se aproveitar disso Agora Thiago Ah caralho Espeta caralho Já pega o pipi em cima, já pega o pipi em cima É, só tá caindo os pé de pano Cadê, acabou o seu? Vixe Vem pra cá moleque Vem pra com nós Pra vocês saem no Youtube aqui ó Parece um cara bom pô Do nosso lado Ó o de cima, o de baixo, o de baixo É isso que eles querem É isso que eles querem É pancada que ele fez Pô, aí ó Eu só pego lá que tá indo mandar Vai sair um vídeo Vai ser um vídeo bom 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 Pippa também? Ó Pippa Ó Pippa Ó Pippa Ó Pippa Ó lá o quadrado Top, top quadradão lá Olha que escancarado Vai tá online bebê Vai ser um vídeo bom Só os caras mandados Opa 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 Eita Vai tá online bebê O rosa aqui subiu lá da frente? É do Márcio 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 Ô Nilo, ó o rosa lá Nilo Pega o rosa lá ó É do Márcio É do Márcio Ó o Márcio É do Márcio Ó o Márcio É do Márcio É do Márcio E o dele tá bem Pessoal do certo né mano? Que ele puxa pra não vira Não, 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 Thiago, traz ele pra cá. Traz ele pra cá, Fogo. Os caras vai de encontro, olha aqui que tá em caminho, aí eu e... Dá pra frente, dá pra frente, dá pra frente, dá pra frente. Oxi, tinha outro pipa aqui no alto deles? Eu não vi, não é ruim, hein? Também não vi, mano. Eu falei que daí foi, que eu estive pra lá, tava pra lá, tá aqui. Olha lá. Eu tô cortando o montar, os caras pegam. Fica pra xepar, hein? Nossa, que gostosinha foi essa do pipa onde é aqui da rua agora, hein? Tope aí. Olha só que reforço pra vocês. Vixe, chegou a Biba Master, chegou. Trouxe reforço pra vocês. Nossa, meu Deus do céu, que tapa na cara. Que isso, que que é isso? Olha aí, olha aí. Olha aí, soltou os dois. Ô, Liocchi, de novo, Liocchi, conhece o Kaleb, Liocchi? Não tem de bimbi não, viu, Kaleb? Eu não gosto do que se fizeram. Calma aí, calma aí, que o meu tá aqui. O meu tá aqui. Calma aí. O meu tá aqui, hein, Nilo. Vai, vai, tá aí. O meu tá aqui, Nilo. Olha lá, pinte de bota é vergonha, hein? Ei, Nilo. Eu só tô tomando ela. Eu só tô tomando rela. Tá? Tá, caralho. Não, o Thiago tá acordando pra posta. Diferentemente do outro... Eu? Tô bem fora, joga aqui, ó. Olha lá. Calma, calma aí. Olha lá. Eu só tô tomando rela. Eu só tô tomando rela. Claro. Eu também, cortei um só até agora. Cortei um só até agora. Claro. Olha o chuteco. Eu acho que eu e o primeiro. Eu tenho um. Ele e o Daniel cortou pra porra. Os dois com o verde. O Daniel com o Palmeirense e ele com o verde. Ah, eu vi o do Palmeirense, que vinha de lado aqui. Tudo parece que tinha que estar em cima, mano. E aquele rosa paradão que tem um pangarinha ali, ó. Márcio. Não, 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 não. Márcio é só os peixinhos, pô. Márcio é só os peixinhos, pô. Eu sei que eu tô... Ah, não, amor. Cortei alguns já. Chagredo também. Olha aí mesmo, ó. Não, cortar eu também cortei. Alguns... Menos de cinco não é nada ainda. É. Eu cortei alguns também. Não é nada. Tá no negativo. Não. Ah, negativo eu acho que eu tô mais que negativo. Esse negativo você não tá, não? Negativo? Ah, acho que você perdeu só dois, ó. Se você colocou só dois também. Esse daqui vai ser o terceiro ou quarto. Negativo eu tô. Negativo eu tô. Negativo eu tô. Isso é certeza. Só na rua eu cortei quatro. Ah, o Daniel. Ah, o Daniel. O Daniel e o Manolo também. O Muxinha da rua. Mas ele tá no papo mais. Meu Deus do céu. Já na esquerda aqui tô assim... Tando gostoso, mano. Ai, bebê. Aí, ó. Isso aí tá no gostoso. Aí, ó. Isso aí tá no gostoso. É mesmo que eu viajar nisso. Cara, eu não ia ver. Eu cortou dois na girada, hein. É, eu desci. Eu cravei nele. Foi, eu cravei. Eu também. O outro... O outro eu fui dar invertida nele. Ele só deu um rancão. É? Ele só deu um rancão. Me cortou. Vou ver se eu vou lá no Assis. Estouro ali, hein. Hã? Vou ver se eu vou lá no Assis, essa semana. Aí sim. Eu queria lá dar um salvo. Quanto? A linha tá quanto, ó. Preciso comprar outra. 250 eu vi. Ai, ai, ai. Mas ela na loja que eu não toco nem ideia, mano. Ela falou pra você? É. Porque ele cortia lá. É um valor na loja. Eu falei isso aí pra ela também. Se ela falasse... Mas eu não tinha a linha que eu queria lá, né. 250? Eu vou lá na casa dele lá na loja. 350 não é o festival, querido? Ela falou em alguma loja. Pode ser pego até por 180 lá ainda, né. Não, não. Acho que 200 ela faz. 180 eu já duvido, hein. É. Aí também vai ser outro. 200 não. 200 não. 200 não. 170 eu dou. Ó, ele vai cravar, ó. Oh! Que bosta! Vocês estão vendo isso, mano? Ô, Laranjo aí, ô... Tiaqueira. O quê? Tiaqueira, não. Fica isso aqui. Caralho! Ó, o outro em cima. Cortou o outro em cima. Cortou o outro em cima. Caralho! 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 Vai ficar falando toda hora agora. Opa! Comemorou antes, hein! Tá errado aí, hein! Opa! Agora tem que cortar aí! 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 Ele vai e toma! É! É! Esquerda! Caralho! 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 Obrigado.